Não consigo decidir, fico tímido assim Só consigo dizer pé e pé, pé, pé e pé Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto Porque ainda eu não te conheço Quando eu sou no espelho, vejo alguém perfeito Alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro Mas a minha língua trava, a minha fala não sai Então eu começo a cantar olá Não sei mais quem sou eu, me diga quem sou eu Me diz quem sou eu, só sei que eu te amo demais Não sou criança e eu já sei como amar Eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Na vida, tudo vai afastar Não sei me adorar, não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi E você é tão mau, não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi Me diga que quer ser o meu, baby Não consigo decidir, fico tímido assim Só consigo dizer pé e pé, pé, pé e pé Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto Porque ainda eu não te conheço Quando eu sou no espelho, vejo alguém perfeito Alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro Mas a minha língua trava, a minha fala não sai Então eu começo a cantarola Não sei mais quem sou eu, me diga quem sou eu Me diz quem sou eu, só sei que eu te amo demais Não sou criança e eu já sei como amar Eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi E você é tão mau, não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi Me diga que quer ser o meu, baby Mas por que você não me entende Desaparece da minha vista sim, amor Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro Mas a minha língua trava, a minha fala não sai Eu sou criança e eu já sei como amar Eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Na vida, tudo me faz dar Você me adora Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi, e você é tão mau Não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi, me diga que quer ser o meu, baby Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!